Bom dia, alvorecer! Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro. Existe tanta sabedoria e luz a ser acessada no seu núcleo familiar, sabia? Nós somos cheios de ficar olhando para os defeitos e traços negativos da nossa família e muitas vezes não enxergamos as qualidades e aquilo que tem de bom na história da nossa família. Vamos clarear um pouquinho aí com um exemplo para ficar mais fácil de entender. O meu pai, ele tem problema de pedra nos rins e eu também desenvolvi esse problema desde criança. Eu trouxe esse traço hereditário no meu DNA e ele se manifestou ali na minha infância. Aliás, tem uma aula sobre isso que é muito interessante lá no portal alvorecer que se chama Kundalini, depois assiste ela. Mas, eu não só puxei a pedra nos rins do meu pai, eu puxei a criatividade. Meu pai tem uma criatividade sem tamanho. O que esse homem já criou e já fez, eu não consigo nem numerar. Eu puxei dele também a minha alma vendedora. Eu amo ter loja, eu amo comércio e eu amo com todas as minhas forças empreender. O que eu quero dizer com isso é, pare de olhar para sua família e ficar praguejando ou só olhando o lado ruim deles. Veja as heranças maravilhosas que você está absorvendo deles. Perceba os traços dessa hereditariedade benéfica e veja que mágico que isso está presente em ti e que pode estar presente nos seus irmãos também, se você tiver irmãos. Não é só coisa ruim que a gente puxa, gente. Precisamos parar com esse nosso modo automático de só ver as coisas ruins ao nosso redor. É isso que atrai os obsessores, sabe? Então a sua lição de casa pra hoje é Anotar uma herança benéfica com a sua mãe, uma herança benéfica com o seu pai e com os seus avós. E alerta de lencinho pra esse exercício, viu? Honre os padrões positivos da sua família e os enalteça. Você joga luz em toda a linhagem da família, se abençoando e abençoando a todos os seus. Não há coisa melhor a ser feita. A afirmação do dia é Eu me conecto à minha herança benéfica familiar. E a meditação do portal Avorecer indicada pra hoje é do Ooponopono. Se for possível, acenda uma vela ao fazer essa meditação e deixe ela queimar até o final, especialmente hoje. Não é isso que está nas instruções, mas hoje a gente vai fazer dessa maneira. Deixe ali um copo de água do lado e essa água vai ser descartada depois, tá bom? E o cristal do dia é a ametista. O cristal que eleva a nossa sabedoria espiritual. Deixe ela perto de você quando você for fazer esse exercício do dia, essa liçãozinha de casa aí que eu passei. Ela traz muita proteção energética e também acalma e acalenta o nosso espírito. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.